Estamos de volta com a série Os Melhores, onde eu analiso os melhores players jogando com os melhores personagens. E dessa vez, obviamente, eu tinha que trazer o Gohan. E por que o Gohan e não o Goku? Porque absolutamente ninguém tá jogando com o Goku, aparentemente. Se eu achar um Goku junto com o Gohan, a gente reage, mas sinceramente eu acho que só vai ter Gohan. E uma parte interessante desse vídeo é justamente, digamos que refutar a maioria do pessoal que tá falando que o Gohan é ruim, o Gohan não é meta, o Jota achou que o Gohan seria meta e ele não é. Bom, provavelmente 70% do God of the Rank discorda de você. Então assim, vamos só reagir às partidas. Literalmente, o primeiro replay que a gente tem aqui é uma partida que tem dois Gohans. O que será, né? E como eu falei pra vocês, os babacas iriam voltar e, bom, o cara tá enfrentando os babacas. Quem são os babacas? Gohan Beast junto com o Gohan Ultra e agora o Gohan Ultimate. São os babacas. Esses são os babacas. Bom, vamos ver se tem algumas skills, né? E vamos ver principalmente o Gohan. E o cara começou estupidamente bem. Vai dar muito dano. Meu Jesus Cristo. Esse cara é maluco, esse cara é maluco. Essa partida vai ser boa. Esse cara é completamente alterado, alterado, alterado. E uma coisa que eu inclusive comentei no último vídeo, mano, é que eu não tava vendo muito Shin no meta. E, bom, esse cara aí me refutou. E tem mais algumas equipes que estão utilizando o Shin. Acredito eu que com o Gohan Ultimate, o Shin ficou um pouquinho mais útil. Até pela sinergia que pode causar na Bull Saga. E ajuda bastante o Gohan, querendo ou não, né? E o Gohan é muito forte. Então... O cara fez... Não, mas o que você fez aí também, né, irmão? Se o cara tivesse esse special move, ele tava ferrado. Acho que matava. Não, moscou. Moscou muito. Fez a troca. É, ele tentou dropar o combo pra caso o cara fosse atacar depois dele já ter usado a carta, né? E no caso ele ia ter prioridade porque ele atacou primeiro, mas... Deu errado. Boa skill, na verdade, hein? Aí, toma aí, ó. Ó o pouquinho de dano do Gohan. Olha que coisa boa, né? Ruizão. Ruim, mano. Péssimo. Horrível. Horrível. Pior personagem da história. Olha lá, Gohan... Gohan bicho e tanca, tá? Gohan bicho e tanca. Se ele usar o ult, mano, ele levava, eu acredito. Por que ele não usou o ult? Acho que o Gohan ia tancar. Gohan verde, tá? Qual Gohan que eu tô falando, tá ligado? Qual Gohan que eu tô falando? Tem três? Quer dizer, na partida tem todos. Nossa. Aí, aí é foda, né, xin? Nossa, olha esse paralise, mano. É, eu entendi o que ele fez agora. Olha esse paralise, que pilantragem. Mano, eu ainda não boto fé que dá pra fazer a tag switch. O special skill e atacar. É isso. Nem precisa fazer a ficha. Olha a sinergia dessa equipe, mano. Eu falei que você combate muito bem com o Vegito. Mas não, não. O Gohan não é meta, não. O Gohan é ruim. Toma aí, ó. O Gohan ruim aí, ó. Amor, ó. O Vegito faz o que quer. Já tem bastante dano. E ainda tem o Gohan pra explodir o Gohan Ultra. Resumindo, a gente tinha um problema com as equipes do Vegito. E o problema era o Gohan Ultra. Esse problema foi completamente sanado com o Gohan Ultimate. Você tomou, né? Tomou. Não vai tankar, não. Gohan já tá invocado. Eu acho que não tanka, não. Se fosse em outra situação, a partida estaria perdida. O cara tá errando os equipamentos aqui, hein. Aí já não vai tankar se acertar, né? Tomou. Tem a questão da esquiva, né? A palhaçada da esquiva. Vamos ver. Vamos ver o dano. Vocês estão entendendo? Cada um tem um RR na mão, basicamente. Que isso? Tá louco. Como vocês falam que esse personagem é forte, mano? Tomou. Levou, já era. Ah, me fudendo. Nossa, essa daqui foi triste. Essa daqui foi muito triste. Essa foi muito triste. Se fosse um melee, tinha levado, mano. Tinha acertado. O ideal é ele perder o Shin, né? Ou fazer o RR com o Vegeta também. É, o Gohan tá ferrado. Não tem muito o que ele fazer, não. Gohanzinho deu a vida, hein. Gohanzinho deu a vida. Tancou o necessário, tá ligado? Agora ou ele faz o RR com o Vegeta. Ou o Gohan simplesmente destrói. O Gohan outro. Não tem nem o que ele fazer. Nem adianta. Então... Tomou. Tomou. Aí não, né, irmão? Deixa eu... Ah lá, esse cara maluco tá dando uma sorte imensa. Ele não quer fazer o RR porque... O cara pode fazer o RR também, né? E aí empata e ele tem a chance de perder. Ah, tomou. Agora ele acertou esse Special Move. Vocês me falam que esse Special Move não é satisfatório, mano? Vocês tão brincando. Outra equipe que eu tive a ideia de fazer. E dessa vez aqui... Saudade? Como assim? Enfim. Se for brasileiro e tiver assistido, não salve. Mano. Uma equipe que eu falei pra vocês que eu tinha interesse de fazer era justamente essa. Os Babacas 2.0. Com o Goku UI. Gohan outro e Gohan Ultimate. E aqui ele ainda tem outra variação da equipe que a gente acabou de ver perdendo. Só que com o Gohan Revive, mano. Que também é uma boa... Meu Deus, 3 milhões e 500 mil de vida. O cara... Meu amigo. Pra que isso? Até o Gohan tá dando pouco dano. Olha isso. Quer dizer, ele tá dando um dano muito legal. Mas 3 milhões e 500 mil de vida. Que isso, cara. Precisa disso mesmo? Olha isso. Já ferrou a equipe inteira. Palhaçada. Droppou muito bem, mano. Droppou muito bem. É, já era. O Gohanzinho já foi. O cara droppou bem demais, mano. Ainda puxou outro Special Skill. Vou fazer outra cartinha ainda. Acabar aí com o Special... Não, não vai levar não, hein. O Gohan é uma praga também, né? É, na verdade eu nem falei que é uma praga. 3 milhões e 500 mil de vida. Só isso daí já... Meu Deus, mano. O cara tá jogando muito. É, acabou. Que legal. Aí, aí é foda, né, mano? Moscast. Mas ele não ia conseguir puxar a carta tempo, eu acho, também. Então... Não tinha tanto o que fazer. Essa partida tá de nível, tá? A partida tá de nível. Esse cara tem que arriscar uma jogada nada a ver, né? Tá jogando um fino aí, mas arrisca um bagulho nada a ver, desnecessário. Por quê? Aí um kombin que toma, mano? Já se ferra. A sorte é que o cara tinha a troca. Porque é o da vida que foi do Gohan. Qualquer 1k de vida que você tira do Gohan Ultra é estupidamente útil. Ah, é por pouco, mano. É, já foi o Perfect Vang. Olha o dano desse Gohan, mano. Não reviveu ainda, tá? Tá louco. O Gohanzinho é brabo demais. Não tem como não, mano. Todos os Gohan são brabo demais, aparentemente. Bizarro. Queria ter pego o Gohan... O... O Gohan Beast vermelho, cara. Não é ainda. Ih, foi. Aí ferrou. Mas eu queria muito ter pego o Gohan Beast no banner aí do Ultimate. Mas entre o Ultimate e o Beast... Ah, foi de base. Nem transformou. Ferrou. Aí ferrou, foi tudo. O cara ainda tem o Goku... É, ele ainda tinha o Goku I pra cautelar o Gohan. Mas acho que dava pra tentar alguma coisa ainda, pô. Foi precipitado o Forfeit. Achei um maluco usando o GT. Mas achei um maluco ainda mais chato usando essa equipe que vocês estão vendo. Praticamente full com as duas estrelas. Ah, não. Não tá full com as duas estrelas, não. Mas, meu Deus do céu, cara. É, a GT tá full. Mas tem o Vegeta, destrói o RR. Tem o Gohan. E ainda tem o Gohan Verde, que, né? Palhaço. Vamos ver a vida que ele tem, né? Vamos ver se é igual o outro, Gohan. Se ele é do mesmo nível. 3.500.000 de vida. Full HP. E aí, meu? Se ele tivesse igual a outra aqui, seria mais interessante. Esquivava, especial skill, full blast, acabou. Especial move, né? Olha o dano. Que isso. Baby tancava um tempo atrás, tá? Especial move do Gohan. Mano, foi um bom dano. Ele não conseguiria fazer o especial move com o... Olha lá, 3 a 400 de vida, mano. Ele não conseguiria fazer o especial move com o Goku, né? Então, o dano que o Gohan causou, querendo ou não, foi útil, digamos. E a questão aqui, quem que tá causando o dano é o Vegito e o... E o Gohan mesmo, porque... O Gohan Revive tá... Full HP mesmo, tá full tank. Que é a intenção, obviamente, né? Vamos ver agora. Tentou, não. Cara, é muita vida. Tipo assim, por mais que ele não... Aí você moscou, né? Por mais que ele não reviveu com 100% da vida... É, ele vai reviver com muita vida. Porque ele tem muita vida. A única coisa pra esse Gohan ficar ainda pior no Metal seria ele reviver com 100% do HP. Mas já tá excelente assim, né? Não precisava disso, não. Não, aí você tá jogando mal, né? Ô, querido. Não é assim, mano. Vai ganhar por causa do IR, quer ver? O cara é louco. Mano, ele perdeu a rotação do time inteiro por causa de um combo. É, o outro aí também não se ajudou, né? Olha lá. Nossa, essa jogada horrível, atrás de jogada horrível. Essa aqui foi triste. Foi erro atrás de erro. Quem aproveitou melhor o erro do outro... Deu bom. Um erra, um erro atrás do outro, cara. Nossa, eu tô vendo bicho, mano. Eu juro pra vocês que na Special Skill eu vi a cara do Chopper. Rapaz. Não, eu tô vendo, eu tô alucinando com o Piss já. Pelo amor de Deus. Tá. Vamos ver o dano do Gohan. Já tá com a... Acho que já tá com a NikiG de ataque. Ui, já esbagaçou. Olha isso, velho. Vocês vão me falar, velho. Special Move dele é muito satisfatório. Não tem como. Não tem como. É verdade. Agora que eu parei pra pensar que equipe que esse cara tá usando. Elas são family, né? Basicamente. Nossa, o Vigito tá muito OP, mano. O cara tá com... Uma bomba na mão, de verdade. É muito dano. Ah, vamos lá. E eu sei satisfatório a LF do... Gohan... Ultimate no Baby, hein. Eu tenho ódio desse Baby que não tá escrito, mano. O NikiGage dele é insuportável. Esse é tão engraçado de Gohan Tank. Olha lá, o cara revive só com um pouquinho da vida. Quanto que é o pouquinho? 1.3 milhões. 1.4, bem dizendo. Apenas. O cara já vai puxar o ultimate. Tomou, será? Acho que não. Poderia tomar, na verdade. Vamos ver. Não vai levar, eu acho, né? Mas vai dar um bom dano. Se fosse um RR, seria mais satisfatório ainda. Como que o cara é? Mano, como que vocês falam que esse personagem é ruim? Pelo amor de Deus. Não tem como. Aí foi. O Gohanzinho Revive contra o... O palhaço... O palhaço 3 aí. O Goku tá tancando fino também, né? Pelo amor de Deus. Olha só. É, de novo, né? O Gohanzinho Verde dele não... Não tá focado no dano, mas... O Goku ainda sim tá bizarro. O Gohan leva, o Gohan leva. Ele só não tá causando mais dano que o Vegeta, né? É, o especial move acabou. Acabou. Aí ele tancou. Só pra queimar minha língua. Mas não, não ia tancar, não. De novo, melhor especial move do jogo disparado. Ok. Eu tava procurando equipes bizarras pra gente reagir. E eu achei. Que equipe que é essa, mano? É híbridos, mas essa Pan tá fazendo o que aqui? Tá, vamos ver. Interessante. É no mínimo interessante essa equipe. Eu nem lembrava dessa Pan, velho. É tão daorinho o personagem, mas... Não sei. Ela causa um dano legal. Talvez seja um bom counter, entre aspas, pra esse próprio Gohan. Olha o Dana. Focou o Dana do personagem e tá aí, ó. O resultado. Tá louco. Ih. Panzinho aí. É, no caso, um dano bom, não. Não tanto quanto eu achei que poderia. Não é tão ruim, tá ligado? Mas... É amarelo, né? Poderia ser pior. Se fosse outra amarela, eu tinha levado o Gohan. É, mas ela vai combar infinitamente. Não precisa de dano. Quando você comba até... O oponente desistir da vida. Dá pra puxar outra carta, hein? Uh, estourou. Especial Move ainda. Aí não arrancou muita vida, não, né? Compensaria mais usar Strike. E aí guardava o Especial Move pra quando encher esse Unique Gage de ataque. Inclusive, achei muito legal essa mecânica de duas Unique Gages. Isso é... Ah, achei que o cara ia ser esperto e deixar o Especial Move pra ativar a Unique Gage. Aí tomou, hein? É... Não deu sorte. Se puxasse um Blast... Olha lá, mano. Eu não entendo. Tipo, quando dá certo, beleza. Tá ligado? Beleza, suave. Mas, mano. Quando não dá certo, esse tipo de jogada é tão burra. Tá ligado? Não tinha por que ele fazer esse... Esse Aueto, desse fullscreen absurdo. Olha o Goku do cara, mano. Não morre, não. Como que você tá tankando o Gohan Ultra? O que é isso? Eu não sei o que os caras fazem com esses Goku, não, velho. De verdade mesmo, mas... É bomba. Agora que eu fui me tocar que isso daqui é... Proud Mode. 60 Cauts. Obviamente não foi uma partida... Não tirou as coisas completas. O Gohan do cara... A equipe inteira do cara tá tankando. Ou a equipe desse cara aqui que tá com dano de menos. Isso é a questão. É a Palonzinha que tá com... Anemia, mano. Como que ela com vantagem de cortar dando menos dano do que é um dano neutro do... O Ultimate. Se ele usou uma Blastzinha, aí eu queria ver ela arrancar dano. Aí eu queria ver. Não, né, louco? Aí você moscou o fino. Tudo bem que é muito automático, né, rapaziada? Você tem... Você usa o Special Skill. Tem a... O ponto de exclamação. E você tem o SM na mão. Pelo amor de Deus. Quem que não vai... É, aí já era. Cara, é incrível porque todo mundo tem Endurance. E o Gohan recupera uma vida até que legal. Se ele tiver estrelado... Se ele tiver estrelado... Olha o dano. Olha o dano. Vamos ver a panzinha. 2.5 no dano neutro. A mané é bonitinha a ult dele. É que pra um LF não... Nossa, a panzinha tancou, hein? Ah, não, mas... Perdeu a desvantagem de cor. Agora tá explicado. Arrancou uma boa vida pra desvantagem de cor, vai. Tomou. Tentou apostar em ganhar no dano, né? Quer ver ele perder o RR? Todas as incógnitas... Foram contra ele. O cara deu azar só. O Goku tá tancando, hein? Rapaz. O Goku tá muito tanquinho. Agora eu quero ver tancar. Tancar aí, pai. Como pensaria mais esse pai ele fazer o RR? Mas ele quer fazer um combo infinito. Agora vai fazer o quê? Combinar o máximo pra gastar o máximo de tempo e fazer o RR ganhando tempo? Exatamente. E ainda vai ter a ult. Caso o cara tente meter o louco. Tamanho do combo, mano. O combo tem que matar o Goku do cara três vezes. Isso que é foda. Vai lá. Tá, não acertou. Vamos ver o dano, vai. Nesse Goku tanque, eu acho que vai causar um dano legal sim. Corra é interessante. Corra é interessante. Quase 10 milhões. Não dá pra falar que não foi um bom dano. É, isso ainda fez LF. Faltando três scouts. Não, respeitou o cara. Fair play. Bacana, bacana. Eu também não faria LF não. Pra finalizar, eu acabei de encontrar a equipe mais bizarra. Que eu já vi. Pelo menos com esse Gohan. Mano, o cara meteu um freeze ali no meio. Não, tá bom. Cara, o outro maluco tá quase full 14 estrelas. Vamos ver o dano de um Gohan 14 estrelas. Aí vocês vão me dizer se ele é ruim ou bom. Isso que eu quero ver. Provavelmente o equipamento do cara também tá OP, então... Ó lá. Nem fez cócegas o... Soquinhos. É fraco, 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 fraco. Não é meta. Não é meta. Não é meta. Não tá com a Niki Gate de ataque, tá? Só pra deixar claro. Ele tá com 100% a menos de dano infligido, tá? 100% a menos de dano infligido. É isso aí que ele tá fazendo, ó. Olha que da hora. Meu amigo, que abisso. Ah lá, tá dando mais dano do que o Goku e o Vegeta. Tá usando mais dano do que o Goku e o Vegeta. É ruim. E aí... Minha opinião. Melhor jogar no Tigrinho. Do que pegar esse Gohan. Opinião sincera aí. Rapaziada, por favor, mano. Não dá, né? Lembrando, o Vegeta do cara tá 14 estrelas. Goku e Vegeta, barra Vegeta. É, o Freezinha se... Se consagra. Bom, dois roxos. Contra o Gohan Ultra é... É um ódio muito sincero, eu diria. Puxa mais especial skill, Cavalo. Nossa, não dá nem pra comparar o dano, mano. Não dá nem pra comparar. Vamos ver agora. Não dá pra comparar o dano, mano. Não tá muito... Tudo bem. A sinergia do Freeza nessa equipe aí não deve ser das melhores. Muito provavelmente ele tá de líder. O que não significa que vai deixar ele numa sinergia... Exatamente muito boa. Mas ainda é o Freeza. O Freeza causa um bom dano. Mas o Gohan é o Gohan. O Gohan é o teammate, né? Deluxe. O Freeza é só o Freeza, sabe? É só a edição gold. O Gohan é a edição teammate. É isso. Mano, vai dar 35 milhões de dano. O cara vai se sentir na Rage. Olha só. Puta, e o cara focou o Gohan dele no Strike, aparentemente, mano. O Gohan é focado no Blast. Se ele tivesse o Full Blast aí, filho... Meu Deus, isso é 30 milhões de dano, mano. Novamente, mano. Não tem como esse personagem ser ruim. 6 milhões. Aí é foda, hein? Não, mas tá no... Tá com o Gohanzinho, né? 14 estrelas. Que drop combo bonito, hein? Dropou bonito. Mas ele dropou bonito, rapaziada. Ele dropou muito bem. De novo, 14 estrelas. Acho que esse Gohan tá 7, né? Se não me engano. Não tenho certeza. Tá bem estreladinho também. Mas o outro cara tá full 14, né? Mano, olha. Esse especial move é melhor do que a ult. É incrível. 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 É, 3 strikes. Acabou com a vida de todo mundo. Segura. Segura o bode. Não segura, não. Olha o dano neutro do cara. Olha o dano neutro do cara. Olha o dano neutro do maluco. Pronto. Olha o dano neutro do cara. Segura aí o dano neutro. Não, aí também não, né, irmão? Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom. Tudo bem que ele já se ferrou, né? Mas... Deu bom. Foi bom, foi bom. Foi interessante. Tancou bem. 14 estrelas. Não vou, não vou dar mérito. Nesse caso aqui eu não vou dar mérito não. Tá 14 estrelas. Não tancar. Era obrigação dele tancar. Tomou. É, agora é 30 milhões. Não, não é, não. Nossa, novamente, cara. O cara foi completamente onado. Estompado. Tudo que ele fez deu errado. Tudo que o maluco fez deu errado, mano. Foi um estomping bonito. A out desfrizz aí também é extremamente satisfatória. É, o cara até jogou a... Levantou a bandeira branca, né? Jogou a toalha. Enfim, rapaziada. É basicamente esse vídeo de hoje. Se vocês não botaram a fé no Gohan agora, eu não sei o que eu faço mais não, sinceramente. Olha lá, o Gohan tá 6 estrelas, mano. 6 estrelas? Deixa eu... É, ele tá 6 estrelas. 6 ou 5, calma. Não consigo enxergar daqui. Enfim, eu não vou tacar a cara no iPad aqui, não. Mas ele tá... Tem metade das estrelas do outro Gohan. E ainda assim, fez um estrago muito grande. Novamente, se você acha que o Gohan é bosta, comenta aí. Se você gosta do Gohan, comenta aqui também. Vamos trocar aquela ideia. E é isso. Vou ficando por aqui. E até a próxima.